E aí pessoal, hoje eu quis vir bater um papo com vocês Porque essa semana eu vi duas coisas na internet Não foi coisas ruins não Coisas normais mesmo do dia a dia Primeira coisa que eu vi Foi uma blogueira X que entrou em uma loja Experimentou várias roupas Estava pedindo ajuda nos stories Pra escolher qual roupa ela levava pra casa Não que seja ruim, tem nada a ver uma coisa com a outra Só que assistindo esses stories Que inclusive é de uma pessoa que eu gosto muito Que era da Bruna Vieira Eu me peguei pensando em quantas vezes Eu fui em uma loja E eu levei uma coisa só porque me servia Quantas roupas horrorosas eu já vesti Simplesmente porque me serviam Não porque eu tinha gostado Eu me peguei pensando em como deve ser bom Você entrar numa loja E ter roupas que tudo te serve Tudo te cabe Você pode escolher o que você quiser Só porque você quis Não porque te serviu Quando eu era mais nova Isso era bem pior Sempre que eu saia pra comprar roupa Eu voltava muito frustrada Hoje em dia dificilmente eu saio pra comprar roupa Eu geralmente já sei as lojas que vendem roupa do meu tamanho Ou vendem roupa sob medida E eu compro pela internet Então eu já conheço muito bem meu corpo Sei o que fica bom Sei o que não fica Às vezes erra Às vezes acerta Mas são coisas da vida Mas eu lembro que Quando eu era mais nova Meus 15, 16 anos E que eu nem era Do tamanho que eu sou hoje Eu era muito mais magra do que eu sou hoje Olhando as minhas fotos antigas Eu vejo que eu na realidade nem era gorda Era cheinha No máximo Mas eu lembro a dificuldade que eu tinha Pra comprar roupa Eu lembro que uma vez Ia ter uma festa de formatura Na minha escola Nem era minha ainda Eu ainda tava estudando Era uma festa de formatura Do ensino médio Ensino médio É, era do ensino médio E eu e minha mãe Saiu eu e minha mãe Uma amiga pra comprar roupa A gente andou o centro da cidade inteiro Não encontrou nada E eu acabei comprando Uma calça masculina Porque eu precisava De uma roupa Pra ir na festa E eu não tinha E não conseguia achar Em lugar nenhum Pra comprar Sabe? Aí Por conta daquela discussão Do rosa e azul Essa semana Uma menina Postou assim Que Meninas e meninos Meninas usam azul Meninos usam rosa Uma coisa assim E gordo Usa o que cabe E a postagem Foi extremamente preconceituosa Gordofóbica Mas é a triste Realidade Ainda hoje É a triste Realidade Gordo Usa É o que cabe Infelizmente Quantas vezes Eu não saí Humilhada De uma loja Com raiva Chateada Triste Esses dias mesmo Eu fui no braço Comprar roupa No mês do meu aniversário Fui no braço Comprar roupa Achando que ia voltar Tipo Eu levei uma quantidade Até interessante De dinheiro Achando que ia voltar Cheia de sacola E comprei 11 peças Dentre essas 11 peças Tinha mais roupa Pra minha mãe Pro meu namorado Que pra mim Voltei super chateada Extremamente frustrada Não achei quase nada Que me servia E as coisas que eu achei Ou eram de péssima qualidade Ou eram coisas horrorosas Então assim Eu trouxe duas blusas Uma calça jeans Um shorts E uma outra Ah, trouxe três blusas Trouxe três blusas Uma calça jeans E um shorts Pra mim E eu achei Que eu ia voltar Do braço Assim Lotada de brusinhas Lotada de blusas Mas Mesmo hoje Ainda não Assim Eu me sinto frustrada Em comprar coisas E eu fico pensando Por que disso Porque Tipo Quase Sei lá Mais da metade Da população brasileira É gorda Nos Estados Unidos Então Boa parte Da população deles É gordo E mesmo assim A gente não vê roupa Que sirva Em todo mundo Aqui na minha cidade Mesmo aqui em Uberlândia Eu tenho Acho que Umas quatro lojas Que eu sei Que se eu for lá Tem roupa que me serve Que é Duas Duas É Duas Inclusive São da mesma rede E uma outra É outra loja Aleatória Que não faz parte Da mesma rede Aliás Tem três lojas Aqui na minha cidade Que eu sei Que fazem roupa Que me serve Fazem não Vendem né Porque eles não são fábrica Mas Eu me peguei pensando Sabe Quando eu tava assistindo Os stories Da Bruna Vieira Como deve ser Você entrar numa loja E conseguir Experimentar tudo E conseguir É Levar uma coisa Porque realmente Você Escolher uma coisa Porque realmente Você gostou E não só Escolher uma coisa Porque te serviu Aí vocês vão falar Ah mas tem lojas Específicas De roupas plus size Gente Mas é infinitamente Menor do que Lojas ditas De roupas normais No centro da cidade Aqui da minha cidade Mesmo Tem essas três lojas Que eu comentei E mais algumas outras Que usam o letreiro Plus size Imenso na porta E tem roupa 52 No máximo Tem uma loja Que eu sigo Mas eu sigo Porque eu gosto De ver As coisas Que eles postam Mas assim Uma loja Aqui da minha cidade Que fala Que é plus size Mas Todo dia Todos os dias Eles anunciam Tipo Postam no facebook Roupas no máximo 46, 48 Isso não é plus size 46, 48 Você acha em qualquer loja Hoje em dia Você acha em qualquer loja 54, 56, 58 O que é o problema Até 52 Você ainda acha em alguma loja Mas o 54 Para cima Não acha É muito difícil E não é falar Tipo assim Ai, mas Você está reclamando A toa É só roupa Gente, não é só roupa Se eu sair na rua E uma roupa rasga Vamos supor Que eu saia na rua E o meu shorts O meu shorts rasga Eu vou Estar para casa Pelada Eu não posso Passar em uma loja Qualquer E comprar uma roupa Porque não tem Simplesmente Não tem Ou eu volto para casa Pelada Ou eu passo em algum lugar E compro um lençol E me enrolo Então não é só uma roupa Não é só querer Se vestir bem Claro que todo mundo Quer se vestir bem Todo mundo quer estar bem Quer se sentir bonita Sabe Mas não é só isso Tem vários fatores Aí por trás disso E Como esse tipo de coisa Também consegue afetar E acabar com o dia da gente Porque Era uma coisa Tão aleatória Que eu estava assistindo E eu tenho certeza Que a Bruna Não postou isso Com essa intenção Óbvio Jamais Eu sigo ela há anos E eu conheço muito bem A índole dela E sei que ela é uma menina maravilhosa Mas é coisa Que está encrustada Na cabeça da gente Que a gente liga uma coisa Na outra Que não tem nada a ver E por que as pessoas Não fazem, né Roupa pra todo mundo É uma coisa tão boba Tão besta Hoje em dia Eu Como eu disse Eu compro mais a coisa Pela internet Então isso não me afeta tanto Mas ainda assim Eu me pego pensando Sobre isso Eu me pego pensando Nisso E era isso Eu queria conversar Com vocês hoje mesmo Só Sei lá A toa Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Dê like Compartilhe com as suas amigas Que também passam Por esse tipo de coisa Compartilhe com as suas amigas gordas Com as primas Com os primos Com os meninos também Porque eu acredito Que pra homem Ainda deve ser pior Do que pra gente Eu acho Porque Normalmente A variedade de roupa Pra homem Já é bem escassa E de tamanho Deve ser pior ainda Então compartilhe com todo mundo E até mais Tchau 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 Tchau